Parece uma viagem astral Pastor, eu vi uma viagem astral que um grande espiritualista fez onde ele encontrou um extraterrestre Esse ET disse para ele que Jesus era o príncipe da terra mas existiam 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 muitos seres iguais a Jesus Existe também um plano dos extraterrestres para desmoralizar Jesus, não é pastor? Sim, existe Olha, os extraterrestres estão com a gota a gota serena A gente sabe que existem extraterrestres que são anjos e existem extraterrestres que são demônios Veja aí quem são os extraterrestres Os anjos são extraterrestres e os demônios também Esses greys esses reptilianos são tudo demônios Sim Principalmente os reptilianos Os reptilianos são serafins sem asa Eles perderam as asas Eles são da casta de Lúcifer Porque Lúcifer é uma mulher E além de ser uma mulher ele é serafim Ele não é querobim A prova disso você encontra na Bíblia que mostra que ele foi o primeiro anjo a ser feito E os primeiros anjos a ser feito não foram quereré querobins Foram serafins Então ela é um serafim Por isso que ela é chamada de dragão Porque os serafins são dragões Os dragões são primários Não tem aqueles dragões da república dragões da independência São os primários Eles estão em cima, no top Por isso que eles têm seis asas Quando Lúcifer caiu Caiu vários tipos de anjos Do universo inteiro Entre eles A sua própria casta Que ele tem uma casta Ela tem uma casta Ainda tem De reptilianos Né? Mas nem todo reptiliano é do diabo Não, tem reptiliano do bem também Então Existe uma tentativa aí De mudar a visão religiosa Desmoralizar Jesus Desmoralizar a igreja mãe Católica Desmoralizar os crentes Para você ter ideia Hoje Um espiritualista pode dizer tudo Que é Uma pessoa pode dizer Que é a favor da interrupção Que é a favor da miséria Que é a favor da droga E ninguém fala nada Mas os crentes E os católicos Não podem dizer nada Não podem nem ser candidato mais Porque é Questão de Sei o que lá Religioso Abuso religioso Não sei o que lá Então Os religiosos estão Estão sendo colocados de lado Como se a gente não existisse Né? Mas já o cara Não, eu sou a favor da interrupção Eu sou a favor da droga Foi invadido por ele Ou ela Lúcifer E o único lugar que resta Para ele no universo É aqui Existem lugares bem mais bonitos Do que o nosso Planetas bem mais lindos Do que o nosso Anjos E criações de Deus Muito mais lindas Do que a nossa Mas ele está aqui Porque ele casou com a Terráquia Que foi a primeira mulher De Adão Lilith E por isso que ele tem direito De morar nessa fazenda Porque ele casou Com a filha do dono da fazenda Mas Esse domínio dele É limitado É limitado Em 35% É 35% dele 35% de Adonso 35% de Evas Oxi É Então nós somos divididos Por isso que ele quer um anticristo Para o anticristo Dominar e negociar Ele não consegue dominar O planeta total Porque ele não tem O total de ações necessárias Para o domínio total Então ele vai mafiar Vai mafiar, né? Ele precisa de um dominador Mundial Esse dominador Tem que ter o DNA De Israel Aí quando esse dominador Dominar Ele vai tentar negociar Com esse cara Porque ele tentou Negociar com Cristo Ele chegou E tentou negociar Com Cristo É Cristo é Deus E Cristo é Adão Ele é 100% Deus E ele é 100% Adão Os extraterrestres sabem disso Mas eles querem mudar O conceito Eles querem apenas Que você ache Que Cristo é um extraterrestre Tal Não Cristo é homem Como você e eu Tem a nossa carne Mas só que Deus também Deus estava nele Adão é o primário Então esse sonho Foi uma viagem astral mesmo Nem tudo Que um extraterrestre diz É mentira Quantos anos tem Lúcifer Quantos anos tem A casta dele De reptilianos Os greys Quantos anos tem Quantos anos você tem Você tiver 40 anos Há 35 anos Há 35 anos atrás Você cagava na calça Se você tiver 50 anos Há 45 anos atrás Você cagava e mijava Na calça Você não sabia nem que existia Metia o dedo na tomada Esses caras existem Há milhares de anos Se não for o Espírito Santo De Deus A gente não tinha Chance nenhuma Contra esses caras É muita gente querendo Diminuir Jesus Não é pastor? Sim Estão querendo dizer Que é o extraterrestre Não sei o que lá Está entendendo? Eles vão criar Os greys Que são cinzentos Os greys Eles são outra casta Outra dimensão Outros planetas Que caíram Apoiando Lúcifer É Não foi só um tipo de anjo Que caiu não Caiu um terço do céu Se no céu houvesse Apenas três anjos Um teria caído Se tivesse 30 anjos Dez Teriam caído Se tivesse 3 mil anjos Mil teria caído Então é um número Muito grande É É por isso que eles estão Se apressando E fazer acelerador De partícula Começou em Nihodinho Nihodão Veja aí Nihod Quem foi Nihod? Aí Nihod tentou abrir O portal Ripa Tentou abrir também Ripa Tentou abrir o portal E agora nós já abrimos Agora já era Nós já abrimos portais Através do Acelerador de partícula Então nós já estamos Com contato Com esses caras Há muito tempo Essa conversa De eles dizer Ah Eu vim te ajudar Nossos planetas Explodiram Eu vim te ajudar Conversa fiadas Ele quer enganar nós Ele não veio ajudar Coisíssimo nenhum Eles querem o poder É A humanidade Para Lúcifer É cocô É pior do que cocô Eles não estão nem aí Você acha que esses demônios Estão preocupados Com seu pênis Sua vagina Se você dá Não dá Se você faz isso Ou não faz Não Ele quer o poder Ele não quer sair desse planeta Então você é apenas Uma peça de manobra Qualquer pessoa Ele chegou para Se ele chegou para Jesus E tentou negociar com Jesus Ele tenta negociar com todo mundo É Com políticos É Esses conceitos aí A gemba A gemba Dois, três, zero Tudo isso É Uma formação Ideológica Movido por esse terrestre Inclusive A intelibempa A intelibempa É Essa intelibempa Que nós estamos criando É para ele encaixar Ele encaixar no computador E a Bíblia diz que ele vai encaixar Porque a Bíblia diz A imagem da besta Ganhará a vida É a intelibempa Artificial Então esse sonho Foi realmente Uma viagem astral Eles estão visitando Eles estão Atrás de políticos Eles estão atrás de tudo Porque eles querem Diminuir a população E eles querem Assim Implantar uma nova ordem Uma nova religião Mas existe o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus É quem Detona o anticristo Ele já tentou Se levantar Várias vezes Possivelmente Ele já esteja Vivo E seja Uma experiência Geneca É Porque hoje A ciência Já consegue fazer Um filho De vários pais Isso acontece Normalmente Com a mulher A mulher tem filho De todos os homens Que pegaram ela Agora O último É o pai Então Se a mulher Foi pega Por 30 homens O filho que ela tiver Vai ser dos 30 Mais o pai Mas hoje A ciência Ela além de amplificar Vamos dizer 30 pais Elas colocam Elas colocam Dentro do gameto Elas colocam Dentro da célula 5, 10 pais já Então Um homem hoje Pode ser Filho De uns 30 pais Quando acontece Na natureza A natureza Ela pega O melhor Desses 30 Às vezes Às vezes Não Mas o homem Ele já manipula Isso A magia Fazia muito Isso A magia Fazia a mulher Pegar o melhor DNA dos homens Que já tiveram Existe reza Para isso Agora Os alemães Faziam muito Isso Muito Muito Mesmo Lá no Castelo de Hindler Você coloca assim Castelo de Hindler É Então Preste atenção Na vida Que vai vir Muitas ideologias Muitos achados Arqueológicos Vai ter manobra De tudo quanto é tipo Mas nada Bate a Bíblia Nada A Bíblia Estão descobrindo Gigantes Hoje em todos os cantos Retanabá Amazônia Gigantes Homens enormes Eu expliquei Que os gigantes Não são filhos De Anjos Quando os anjos Pegaram as mulheres Já tinham gigantes Eu mostro na Bíblia Até aí Está aí no canal Mas eles vão dizer Não Porque os gigantes É uma experiência genética Eles vão criar Um narrar Narrar Narrativa Qual foi Segundo o livro De Mel Mel Melquisedeque É um anjo Qual foi a narrativa De Lúcifer Para derrubar Os anjos do céu Você nunca parou Para pensar nisso não Qual foi a naná Qual foi o que Ananá Naná Narrativa A narrativa Foi o seguinte Que o bem Já tinha chegado No final E que era necessário O mal Para o bem Evoluir E poderia-se ter Dois deuses Um deus do bem E outro deus do mal É E que o bem Com medo do mal Iria evoluir E que o mal É útil Então ele lançou Essa ideologia Está no livro De Melquisedeque Nos planetas Saiu pregando Nos planetas E os caras Acreditaram Mas todos Que acreditaram Em Lúcifer Se ferraram E mostre um Que não se ferrou Os anjos Que acreditaram Em Lúcifer Viraram todos Demônios Eles todos Hoje são vampiros Vivem Do sangue E da energia Dos outros É Então preste atenção Porque estamos Em um momento Muito forte Do universo E esse momento Forte do universo Vão criar Muitas narrativas Muitas A narrativa Que eu falei Agora Para substituir Deus É que Eles vieram De bilhões De bilhões De anos Para pegar Uma macaca Para engravidar Uma macaca Para criar nós Para catar ouro Para eles Vocês acham Que um cara Com tecnologia De bilhões De bilhões De anos Luz Iria vir Pegar uma macaca Aqui na Amazônia Na África Para criar nós Para catar ouro Para eles A gente tem as unhas Fracas A pele da gente É fraca Tudo da gente É fraco Mas os caras Estão caindo nessa Você vai encontrar Na internet Vários caras Não Nós fomos feitos Para catar ouro Somos uma experiência Feita com uma macaquita É Jane Não Jane é de Tazan Ah Pensei que era Jane Não É que tem Jane E tem a macaca Fica competindo as duas É Os demônios São vampiros Da noite Todos eles Se ferraram Todos 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 Né Mas aí está a explicação Esse sonho mostra uma viagem Astral muito importante É Tchau 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 Obrigado.